Enderson Moreira não é mais técnico do Botafogo. Ele saiu do clube após a derrota de ontem contra o Fluminense, em casa no estádio Newton Santos, por 2x1. Enderson estava no Botafogo desde 2017, comandou a equipe por 31 jogos e também foi campeão da Série B com a melhor campanha no ano passado. O motivo dessa demissão seria o novo modelo de gestão do clube e eles estariam contratando novas peças para esse modelo. Além de Enderson, 3 pessoas da Comissão Técnica também foram demitidas.